Nha sangue bu sangue jota capa Aonte a nosa suma cabasco e água Noca precisaba de sete letras Mas sim de nos rostos de contentamento Despedida caçabe Aos no corçona de mim Dura espalha pa tudo canto No olho seco no pez mole Aos bu curpo bai Mas guardi torno mas bimbo Que o bumbu que ndim condos Está consolando O nyeiro anda cantau kodoro Canto rumilion e ne fala sabi Chumo deixando Yaniki coari na mama Ika era ba plano irmão Cantada pa kardina ku bai paga volta Bu sangui nye sangui nye sangui bu sangui Pa kinko tem fé Vida ca tem fim Ma pabia ki so miglora Escuta bai bu planos bu obra Nunca cana kai Nye sangui nye sangui bu sangui bu sangui bu O bumbu que ndim condos Chuta kapa bu kurpo bai Ma bu obra na piga tano Chuta kapa bu kurpo bai Ma bu obra na piga tano Não consigo tornar cantiga no mundo de canseira Não mantenha esta cedo com alegria Cada encontro não está brinda Sorriso de esperança Não de um baita cedo canta conta a história Na estúdio não está hoje a bucara No momento que ele está guardado na nossa alma Goza muito o suma dos colegas No momento que a menina espera Estou demais, do fim do fim Sasha fazer o sed vale Doc salt Minha cavalada Minha cavalada Minha cavalada Minha cavalada Minha cavalada Planva Sa luta Irmã Letta Afriquez A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL